Avaliação Ambiental Estratégica de Mineração, com especial ênfase sobre a prospeção, pesquisa e exploração de depósitos minerais de lítio e minerais associados. Para o efeito dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva do Pé. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. A atividade mineira extrativa tem inegavelmente impactos ambientais relevantes e inegáveis. Como tal, exige uma avaliação e ponderação global que deve ser pautada por estudos rigorosos, pela transparência e pelo envolvimento das populações das áreas abrangidas. A exploração de lítio reveste-se de impactos ambientais mais relevantes porque é, em geral, efetuada em minas a céu aberto e necessita de recorrer ao uso excessivo de água. Acresce que os locais indicados para o concurso público de prospeção e pesquisa de lítio e minerais associados, anunciado pelo Governo, que poderá conduzir à exploração e os locais que têm já a contrato de concessão assinado, têm grande proximidade uns dos outros, abrangendo uma vasta área do país, localizando-se todos eles em áreas de grande sensibilidade ambiental e grande valor ecológico, numa coabitação de vizinhança promíscua com áreas classificadas ou rateando nas mesmas. Assim sendo, daqui decorrerão impactos cumulativos de grande vulto para a biodiversidade, sob os recursos hídricos e para a produção alimentar que têm de ser avaliados. Uma avaliação estratégica ambiental é indispensável e deverá incluir todos estes locais, sejam eles de prospeção ou já concessionados para exploração. Processo que, para além de assegurar a transparência, deve também ter em conta que atualmente a viabilidade económica e temporal de uma exploração mineira, nomeadamente de lítio, está mais dependente de quem controla o mercado mundial do que propriamente das características da jazida. E nesta matéria, Portugal está numa situação de óbvia fragilidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 201-A, intradição do uso de microplásticos em detergentes e cosméticos. Sra. Deputada André Silva do Pan. Muito obrigado, Sra. Deputada.